Música Bem-vindos a mais chupada pra especial No programa de hoje eu quero falar sobre a Arlequina Ou essa série especial Harleen Que saiu pelo selo Black Label No finalzinho do ano passado dos Estados Unidos Em três edições nesse formato Formato magazine, o formato maior Pra gente aproveitar melhor a arte Do Stepan Sejic Não sei se é assim que se pronuncia Mas é uma história que eu nem ia comprar E acabei comprando só por causa do vídeo Do Alessandro lá do Ministério dos Quadrinhos Ele me convenceu que essa revista ia ser legal por caramba Acompanho os vídeos e enfim Comprei e não me arrependo Nessa série o Stepan Sejic Que a primeira vez que eu lembro do nome dele Foi numa série Na série mensal do Aquaman Nos números 40 ou alguma coisa Se não me engano Mas eu posso estar enganado Mas acho que foi por aí Foi só um arco que ele fez Com o Aquaman lutando por Atlântida Debaixo d'água Obviamente E lá a arte dele foi sensacional E isso foi um dos motivos também Que me fez comprar essa revista Mas Embora a arte dele esteja Muito boa Aqui Ele faz o roteiro também E o roteiro também está bem interessante É uma arte bastante diferente Lá a gente tem um realismo Muito maior Ele tem Ele mostra uma certa imponência Do Rei dos Mares Trabalha com Um show de luzes Tudo é muito colorido Existem Umas cores brilhantes O desenho é muito mais limpo Muito mais realista Aqui apesar das capas Terem essa Pegada também colorida E realista Você vê a Arlequina Você vê a loucura dentro Dos olhos dela A arte interna Ela também é legal Também eu acho ela bastante bonita Mas ela não tem O mesmo tipo de realismo Ela é muito Mais simples Não chega a ser Cartunesca Ou algo assim Mas ela tem um traço Mais simplificado As cores também Enquanto lá a gente tinha Cores de Cores quentes Cores frias Mas sempre O alto contraste Sendo muito Aparecendo bastante Aqui as cores são muito mais frias Na verdade Na verdade Em geral A gente tem Uma colorização Que lembra Ou que me faz Pensar Que a gente está Num eterno outono Aquela iluminação Com as cores mais lavadas Cores terrosas Mesmo roxo Vermelho Que quando eles ganham Certo destaque E vez ou outra Essas cores fazem parte Da personagem E ele volta Ela sempre aparece Para mostrar um pouco mais Da insanidade Da arlequina Da loucura Que ela está caindo Pouco a pouco E a história O Stephen Ele não quer trazer Mudar a origem Da personagem Ele não quer trazer Uma nova origem Ele quer Explorar mais Aquilo que o Bruce Timm mesmo Tinha nos mostrado A série animada Do Batman Nos anos 90 Onde a personagem Apareceu Inicialmente Era só para ser Uma A namorada Do Coringa Mas no sentido De ser mais Uma capanga Do Coringa E que Conquistou Conquistou a audiência Conquistou os próprios Desenhistas E roteiristas E aos poucos Foi tomando Foi ganhando Vida própria Ganhou os quadrinhos Fez mega sucesso Nos quadrinhos E agora Esse No último ano Nesse ano De 2020 Ela ganhou um filme Para ver qual é A potência Da personagem Como ela cresceu Em importância A Arlequina Eu gosto Dessa primeira Participação Dela Dessa primeira Criação Eu gosto De algumas Participações Dela Como vilã Mas não Nunca fui Muito atrás Da personagem Ela nunca Me chamou Tanta atenção Fora do Desenho animado Ela ganhou Uma proporção Muito maior Do que eu mesmo Gosto de acompanhar E com o tempo A Arlequina Ela foi se mostrando Uma personagem Com problemas De relacionamento Ela tem O Coringa Como grande Namorado Mas o Coringa Ele é um sociopata Ele não tem Sentimentos Por outras pessoas E faz Manipula Qualquer um Que está perto dele A não ser que ele mate Que também é uma outra Forma de manipulação Mais definitiva E ele manipulava A Arlequina E o relacionamento Dos dois É o retrato De um relacionamento Abusivo Que com o tempo Os próprios Roteiristas E leitores Foram percebendo O quanto isso Era agressivo Problemático A Harleen Mesmo Ela crescia Ela crescia Bastante Fora Separada Do Coringa Quando ela estava Com Mulher Gata Quando ela estava Com a Era Venenosa Mas com o Coringa Ela era Uma pessoa Uma personagem De uma nota Só E bem Essa questão Do relacionamento Abusivo Essas questões De gênero Sendo cada vez Mais discutidas Ou pelo menos Sendo expressas De forma mais aberta Nos últimos anos Fez os roteiristas Os leitores Perceberem Qual era o papel Da personagem Como ela poderia Crescer Lutando contra Sendo até Um marco De transformação Um marco De luta Da personagem Contra Essa masculinidade Tóxica Que existe Na nossa sociedade E o Coringa Acaba sendo Um belo De um representante Disso Então o que a gente Tem aqui Não é uma transformação Da Arlequina Não é Uma mudança De origem Mas é Explorar E ampliar mais Quais foram Os passos Que levaram ela A se aproximar Do Coringa Primeira A primeira edição Aqui Ela começa Já com A Arlequina Saiu da faculdade Está fazendo Apresentando Uma nova teoria Essa revista é maior Então não sei O enquadramento dela Mas ela está Apresentando Uma nova teoria Para curar A loucura Desses vilões Que assolam Gotham City E assolam Todo o universo DC Aí numa dessa Ela acaba recebendo Um incentivo Financeiro Uma bolsa Do Batman Do Bruce Wayne Antes Antes dela conseguir A bolsa Efetivamente Ela Entra num fogo Cruzado Com o Coringa O primeiro contato Que ela tem Com o Coringa Ela tem contato Com o medo E o Coringa Que podia ter matado Ela Nos seus Relapsos E surtos De loucura Que a gente nunca Sabe o que ele vai fazer Ele simplesmente Não mata E se diverte Amedrontando A personagem Isso vai ficar Na cabeça dela Isso vai Perseguir A vida dela Que ela já tem Certos problemas De relacionamento Ela não consegue Ela não tem Necessariamente Amigos Ou com quem Ela possa Se abrir Ela é uma pessoa Bastante isolada Pelas próprias Condições Psíquicas dela Ela deveria Fazer Passar Para um tratamento Psiquiátrico Ter um analista Mesmo sendo Uma analista Isso é bem comum Entre os psicólogos E psiquiatras E esse sonho Tanto o Batman Quanto o Coringa Fazem parte De um pesadelo Que vai assombrar A personagem Até que ela se aproxima Do Coringa O Coringa Ele acaba Se transformando Num tipo de Objeto de estudo Para a tese dela Mostrando mais A primeira edição Até para não mostrar Tanto que vem a seguir Mas O que a gente tem Nas outras edições É a aproximação Do Darlequina Com o Coringa O Coringa Que a gente descobre Que está manipulando Ela Essa paixão Entre os dois Que parece Está se levando a isso É uma comédia romântica Meio deturpada Ainda mais a gente conhecendo O personagem O palhaço do crime Como a gente conhece Com o tempo A gente percebe O quanto Isso tudo É falso As emoções Que ele Que ele transparece Ele não existe De verdade Ela só está Ele só está se divertindo Com ela E vem numa oportunidade De fuga Então muito além De um drama psicológico Que a gente tem É quase que um terror pessoal De uma pessoa Que vai se envolver Num relacionamento abusivo Ela não percebe O quanto isso Está prejudicando ela E a Harwin Sempre com aquele discurso Que Poxa Ele parece Uma pessoa tão legal Eu posso mudar ele Eu posso transformar E deixar ele Numa pessoa boa Como ele Tem potencial Para ser Um discurso Bem comum Que a gente vê Em todas essas Relações Que Normalmente Se desenvolvem Para surtos De violência Violência Essa que pode Gerar Na morte Das pessoas Feminicídio Que está Acontecendo Sempre aconteceu Mas agora A gente está Tendo mais conhecimento Sobre isso Bem Paralelo Outra loucura Outro louco Que a gente acompanha Cair Nas garras Dessa Insanidade É o Duas Caras Junto com O tratamento Do Coringa E a pesquisa Da Arlequina Em Gotham Está ocorrendo Quando o Harvey Dent Sofreu um ataque O ataque Que deixa ele em coma Perde metade do rosto Aquele que vai transformar Em Duas Caras E vai realmente Transformar Prejudicar ele Ou trazer problemas psicológicos Para o personagem Para o personagem Que vai ter uma Dupla personalidade Aquele Distúrbio de Dissociativo Eu não sei os termos técnicos Mas ele vai se transformar Em Duas Caras Que a gente conhece Nesse meio tempo Enquanto o Coringa Enquanto o Duas Caras Ele está Em coma Enquanto a Arlequina Está fazendo a sua pesquisa Gotham City Passa por um Um momento Onde vários Vários policiais Estão matando bandidos Criou-se um grupo De extermínio Uma milícia Que está matando Outras pessoas Fazendo As vias de júri E executor E quando o Harvey Dent Acorda E vira o Duas Caras E dá uma declaração Bastante violenta Corroborando Essa violência Questões Bastante atuais Porque a gente vê Como uma figura De poder Dá legitimidade A insanidades Do tipo Sair Em meio A pandemia Ou Da liberdade Para Grupos Que grupos de extermínio Continuem existindo Mesmo isso Isso sendo Um dos maiores Absurdos Da sociedade O O Stepan Sejic Vai trabalhar Com isso Vai trabalhar Com esse grupo Extermínio Que vai ganhar Legitimidade A partir do momento Que esse grande Promotor Super conhecido Que é O Harvey Dent Ele Aceita E confirma Que isso é o caminho Matar os bandidos É o melhor caminho Então a gente tem Nessa minissérie Da Arlequina Da Harley Não só Esse desenvolvimento Da própria Arlequina E esse tratamento Essa ideia Do psicológico Do personagem Fazendo metáforas Com a nossa Sociedade Em relação A masculinidade Agressiva Ou machismo E tal A gente vê Também Do outro lado O Harvey Dent Se transformando No duas caras Se transformando E corroborando Toda a violência Desenfreada Contra Contra As pessoas As pessoas Não de bem Se é que dá Para se definir Quem são as pessoas De bem Quem não são Porque afinal Se matar É ilegal Os policiais Não estão sendo Bonzinhos Ou Eles não estão Eles não estão Agindo na legalidade Mas enfim É uma minissérie Que eu me surpreendi Gostei bastante Gostei bastante Da arte Gostei bastante Da forma Como o Stepan Trabalha Esse Esse outono Na mente Das pessoas Na mente Num vórtice De loucura Da Arlequina Do Duas caras E o Coringa Sendo completamente Dissimulado E Fazendo o que ele sabe Fazer de melhor Não necessariamente Matando Mas Manipulando Quem tiver Pela frente Vale Bastante a pena Ela é mais Mais uma É A primeira revista Que eu li Do desse selo Black Label Foi o Superman A origem do Superman Do Frank Miller Com o John Romita Jr Já falei Sobre ela no canal Que eu não gostei Achei que ela não Veio Não disse o que veio E Em compensação Arlequina Disse o que veio E foi Bem legal Vamos ver o que mais Esse selo vai trazer Pela frente Eu sei que tem Amaldiçoado Que é a primeira minissérie Que saiu já Encadernado Quando eu tiver um precinho Mais Bacana Eu devo comprar Eu descobri que ela Ela faz Meio que uma Continuação Da revista Do Coringa Que foi lançada Em 2008 Acho Ou 2010 Alguma coisa assim Que já foi lançada Aqui no Brasil Num encadernado Inclusive de capa dura Ela tem uma certa Continuação De história Então eu quero Comprar pra ler As duas Porque o Coringa Tá naquela pilha De leitura enorme Que eu ainda não li E tem outros títulos Que estão saindo Sempre com esses Personagens Releituras dos personagens Do universo DC Não necessariamente Contrapondo A continuidade Mas também não necessariamente Pertencendo A continuidade Simplesmente trazendo Histórias Inspiradas Neles Sem destoar Completamente Mas Histórias bastante Interessantes E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o chopeado Presta no Facebook Me siga no Instagram No roboprestogaudio E comente aqui Se vocês estão lendo Black Label Se não estão Leram Arlequina Gostaram ou não gostaram Gostam do Stepan Sejik Não gostam A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos